No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e sim, o Grêmio ganhou, acabou a Zika. Cara, eu avisei no último, na última paródia que eu fiz que era pra acabar a Zika. Porque pra quem não sabe, eu tinha feito uma música chamada Super Grêmio, onde eu enalteci o Grêmio por contratações aí do Douglas Costa, do Rafinha e etc. Os colorados usaram essa música, zoaram porque o Grêmio nunca mais ganhou, né, depois daquela paródia, nunca mais deu aquela decolada e agora tá aí. Grêmio ganhou do Vitória, fora de casa, 3x0, goleada, gol de Ricardinho, gol de Léo Pereira, até o Diogo Barbosa fez o primeiro gol com a camisa do Grêmio. Cortez jogou bem, Cortez tava muito bem nesta partida. Lucas Silva, impressionante, correu demais, marcou bem, fez cruzamentos certeiros, estava impecável. O time parece que voltou, cara, de uma forma absurda pra esse jogo. Foi emocionante, cara, ver o Grêmio de volta com vontade, com raça, jogando pra frente, bem organizado dentro de campo. O Grêmio hoje foi excelente, excelente. Daí vai vir gente falando, mas cara, é só o Vitória, é só o Vitória. Cara, eu tô nem aí que é só o Vitória, mano. O Grêmio, se botasse pra jogar do jeito que tava, se botasse pra jogar com um time de vários, é que era capaz de perder. O Grêmio tava tomando de todo mundo, velho, de todo mundo. Eu tava contando hoje com, no máximo, um empate. Mas, cara, a zica acabou, irmão. A zica acabou. Espero que o Grêmio tenha acordado de vez. Agora vamos ter anúncios, né, de reforços ainda esta semana. Cara, eu tô muito, muito feliz aí com o que o Grêmio apresentou hoje. Eu espero que o Grêmio melhore ainda mais. Que volte alguns jogadores e volte esses jogadores de jogador bem também. Que venham alguns reforços que vão agregar pro time também. E, gurizada, vamos apoiar que o Grêmio já mostrou bastante empenho nessa partida contra o Vitória. Mostrou que, cara, tá diferente. Tem coisa diferente aí no Grêmio. E a gente vai, sim, almejar título da Copa do Brasil. E, claro, sair da má fase lá no Brasileirão. Podem agradecer aí, mano. Podem agradecer aí que a zica acabou. Aquela zica do Super Grêmio. Se mandarem Super Grêmio pra vocês, mano. Se mandarem paródia de Super Grêmio pra vocês, falam. Mano, é o Super Grêmio, sim, irmão. É o Super Grêmio, sim. Tamo ganhando, goleando. Então, manda ir pastar, irmão. Manda ir pastar, porque aqui é Grêmio. Então, vamos apoiar agora. Porque o Grêmio vai mudar. Vai ter reforços. Em breve, vou trazer mais novidades aí que podem estar acontecendo no time do Grêmio. Tá, gurizada? Eu vou trazer também o vídeo React, que eu fiz com meu pai assistindo o jogo. Mano, foi muito emocionante aí eu e ele acompanhando esse jogo. Eu falando que ia ser 3x0 e o Grêmio meteu 3x0. Foi hilário demais. Hilário demais. Então, isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Obrigado por acompanhar o canal. Sigam aqui, deixem o like e, obviamente, mano, se inscreve deixando ativado o sininho. Um forte abraço. Valeu, falou e fui.